Bom, eu não poderia deixar de citar aqui um bem-humorado visão feminina. Vou explicar por quê. Porque essas duas são mesmo super alto astral. E já aprontaram mil e uma peripécias em novelas, em séries, em filmes, enfim. E não é à toa que elas inspiram tantos corações mundão afora. O bonitão ali está procurando uma bonitinha, fiel, uma parceira para fazer seus dias ainda mais felizes. Mas ainda tem de ter um plus, o chamado Sex Appeal. E além dele, é um conteúdo de tiradas, eu diria, ácidas, engraçadas e de pura presença de espírito. Eu vou dizer, olha, não tem para ninguém, porque ela vem munida de um humor fatal, essa bonitinha. E essa dupla aqui não entra em batalha alguma para perder. São as atrizes Mariana Xavier. Boa noite. Obrigado, meu amor. E a Dig Dutra. Tudo bem, que delícia estar aqui. Obrigado, meu amor. Vocês são muito lindas, puxa vida. Obrigada. Eu quero antes fazer um agradecimento à Bárbara Lafetá. Tem que se formalizar, né, agradeço a Rede Globo de Televisão por liberar a sua estrela. Mas a você, Bárbara, obrigado, meu amor, que sempre nos ajuda liberando as suas estrelas, os seus atos, para que estejam conosco aqui. Obrigado, Bárbara. Bom, amanhã, eu estou sabendo que lá no Centro Cultural, Correios, você vai apresentar o show da Soraya... Da Soraya Ravenli. A Soraya Ravenli, que eu acho o máximo essa menina. Soraya Ravenli, às 19 horas, e a entrada é franca? É franca. É, faz parte do projeto As Cantrizes, né, do qual eu sou coprodutora e apresentadora. Então, às terças-feiras já está acontecendo, já vai ser a quarta semana, às 19 horas, no Centro Cultural Correios de São Paulo, e com distribuição de senhas a partir das 18. Alessandra, mas a gente teve semana passada... Maravilhosa. A gente só está tendo cantriz maravilhosa. Eu fico babando, eu penso, quando eu crescer, eu quero ser igual a elas. Mariana, eu não sei se é verdade, não precisa ninguém ouvir, você vai contar para mim, assim, só para nós dois aqui. Ai, meu Deus. A verdade é que você está fazendo 12 anos de idade. Olha, 12 anos faz tempo, 34. 34. Obrigada. Deus te abençoe, meu amor. Feliz aniversário. Olha só, que bom comemorar aqui com você. Obrigado, querida. Eu já comecei a comemorar no Rio ontem, hoje eu estou comemorando em São Paulo, porque são muitos motivos para comemorar. Seguramente, seguramente. Parabéns. Obrigada. Bom, vamos lá para essa história. Olha, eu queria, inclusive, depois dessa sua história com a Ana Rita, lá na Além do Horizonte, você vai encarar nove desafios. Dessa vez, será como repórter, foi o que me disseram, do video show. Pois é, mil e uma utilidades. Já está sendo. Roda aí, criançada, quero ver uma coisa aqui. Além do Horizonte. Rita, quer dizer que, então, tu vai ficar aqui no Rio de Janeiro, né? Ei, Rita. Rita, a gente vai perder o voo, Rita. Tem que ser parada. Oi, Rosco, Rosco, Rosco. Rita, tu vai para tapirar com a gente, ou tu vai ficar no Rio de Janeiro? Eu acho que eu vou ficar, né? Então... Então, dá um abraço aí, ó. Ah, dá um abraço que eu vou. Eu vou sentir saudade de Chico. Viu? Sirema, desgovernada. Eu que vou sentir tua... Bonitinho. Ah, Trensa, você não chorei de verdade. E você se emocionou agora também, Mari. É, porque foi um trabalho muito, muito especial, mesmo, assim. Acho que eu vivo repetindo isso porque é a mais pura verdade. Acho que eu não poderia ter um começo melhor, sabe? Foi uma equipe incrível, que ficou muito amiga. A Luciana, que foi, né? A Luciana e a Iana, mas principalmente a Lu, que foi minha grande parceira de comédia na novela. Foi uma benção, é uma pessoa que eu quero para o resto da minha vida. E quando a gente gravou essa cena, a gente não sabia se as personagens iam voltar a se encontrar. Então, eu chorei de verdade. Quando eu li o texto, eu já estava chorando. Ai, não acredito que eu vou me separar dela. Uma outra coisa, falar da história do video show, mas eu estou sabendo que esse longa nacional que você fez, que é a Recordista de Mileteria em 2013, Minha Mãe é uma Peça, vai ter continuação? Tem que ter, né? Imagina um sucesso desse, tem que ter o 2. A gente só não sabe exatamente quando, porque Paulo Gustavo está bombando, graças a Deus, e com muito merecimento. Então, por questões de outros compromissos dele, acabou que ia ser esse ano, acho que ficou para filmar em 2015. Mas eu espero que não demore muito, né? Porque eu com 40 anos fazendo adolescente, vou ficar puxado. É só, vou matar a saudade, roda aí. Anda logo com esse café da manhã, gente. Ô, mãe! O que está chegando? Mãe, você está comprando por presunto? Você deu sorte que eu comprei, minha filha. Esse é o próximo que eu vou cortar da lista. Você não tem vergonha não, minha filha? Imensa de gorda, querendo mais presunto ainda. Mãe, você jogou água na lixeira. Ô, pai, você vai para onde? Buscar a Soraya no salão, e depois, clube! Uhul! Gente, pra alinha não pode ver água que já se empolga. Isso, zoa, Juliana, que eu vou falar já já para o papai qual bicho que você é. Eu amo, gente. Eu sou muito feliz no meu trabalho e eu tenho tido muita sorte. Como você não trabalha. É verdade, eu me divirto. Eu me divirto muito. Eu acho o seguinte, nessa história da... O que não vamos falar hoje de humor, né? Do que é o bom humor? Não é fácil para os homens lidarem com vocês. Porque, quando se fala em humor, sempre tem aquela coisa um pouco mais ácida, um pouco mais, vamos dizer, uma tiradinha de sarro, né? E o cara, de repente, sente diminuído. Então, eu pergunto, quando é que é necessário dar aquela gargalhada ácida na cara dele? Diga. É você, bonitinha. Eu acho que vale uma bela gargalhada na cara quando ousa interferir, assim, na roupa que a gente usa, ou no trabalho, ou vai fazer ou não alguma coisa. Como assim, né? Merece um... Você jura, né, amor? Sabe por que eu falo isso? É o seguinte, depois de muitas atuações, novelas, seriados globais, você se destacou muito como a namorada do Patrick, lá no Zorra Total, né? Como é que você foi construir aquela maluqueta de trança? A Maria da Abadia, né? Isso. Foi uma criação minha no teatro. Eu fiz essa personagem para o teatro. Originalmente, era uma criança psicopata. Que maravilhosa! A Mariana assistiu. Eu sou muito fã, gente, dessa pessoa. E aí, quando ela entrou no Zorra, ela era politicamente incorreta para a televisão, né? Porque era uma criança muito danada. Então, ela acabou no Zorra se transformando numa heroína e rodava as trancinhas para defender o Patrick. E acabou indo por uma vertente diferente da personagem original do teatro, né? Que eu continuo fazendo ainda a Suelen, que é a criança psicopata. Que faz coisas especiais para as pessoas. Olha lá, Mariana, olha lá. Aputar e rodar! Você sabe que eu acho uma experiência única. Estar entre mulheres lindas, que são engraçadas, eu diria, fatais. Porque o humor é fatal, seja ele qual for. Fizemos muitas experiências, muitas pesquisas. É o que o homem mais admira numa mulher. É o bom humor. Não sei se vocês sabiam disso. Fizemos essa pesquisa aqui no programa. Você jura? Sim, senhor. Olha aí. Eu sei que as mulheres admiram o bom humor nos homens. Com certeza. Mas eu não sabia que... Homem que consegue fazer gente rir ganha muitos pontos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Fizemos... Cara, apareceu tudo. Peito, não sei o quê. Bom humor, apareceu tudo aqui, né? Os olhos, tal, o cabelo. Mas mais de 80% o bom humor. Que delícia. Olha, que bom. Então o negócio está mais favorável para a gente do que a gente imaginava. Agora, quando é que ninguém segura, na verdade, vocês, em vossa plena alegria, ou famintas de amor, ou mal-humoradas em sua plenitude? Porque, claro, quem faz humor também fica bem mal-humorado. Sim. E como? Não, e... Porque aí vem a acidez total, né? Claro. Porque eu acho que é isso, né? Tipo, quem tem esse gene do humor, eu acho que ele se manifesta em todas as situações. Seguramente. E ele vai se moldando. É um gene mutante, né? Segura. Porque dependendo da situação, eu diria que ninguém segura a gente em nenhuma das alternativas anteriores. Aliás, em todas as alternativas anteriores. Eu acho que quando a gente está muito feliz, ninguém segura e é um tipo de humor. Quando a gente está faminta de amor, é um outro tipo, que vem com outro tempero, do charme. Enfim. E quando a gente está com raiva, o bicho pega também. Eu fico imaginando o seguinte, por outro lado, deixar aqui uma bonitinha arranque um riso nosso, é algo maravilhoso. Eu digo isso, foi autor da pesquisa aqui. Agora, tem gente que conquista pelo estômago, também, que é o caso da Paula. Que não é o meu caso. Outros pelos dons musicais, que eram os pais da Paula, que cantavam impecavelmente. Agora, e vocês conquistam principalmente pelo bom humor, que é o topo de linha na pesquisa que eu fiz. E vocês não sabiam? Não, eu não sabia. Você falou de conquistar pelo estômago, né? Eu estou completamente impossibilitada. De se garantir nesse quesito. Não, nesse eu estou perdida. Então, é muito bom saber que o humor tem lá a sua relevância na conquista. Não, eu acho que tem que ter, gente, porque a concorrência está muito desleal, né? Porque é um tal de mulher siliconada, lipoaspirada, não sei o que, esticada, plastificada, que a gente, né? Principalmente eu, assim, que estou lá, meio fora do padrão, tem que ter um... Nenhum homem gosta, primeiro, de mulher magérrima. Nenhum. Nenhum homem gosta de mulher mal-humorada. Nenhum homem gosta de mulher siliconada. Acredite se quiser. É duro, é ruim. Você aperta a braça, aquilo incomoda, parece uma prateleira, uma coisa assim... Uma boneca inflada. Sabe? Não é legal. Nós não gostamos. Mas é que a mulher jamais se veste para o homem. Ela se veste para a concorrência. Para outra mulher, exatamente. Eu vou citar dois nomes, que um contemporâneo meu, é mais velho que eu, mas é o contemporâneo meu, que é o Roberto Carlos, e esse que a voz fala, nós já discutimos muitas vezes isso. Nós gostamos de mulher acima do peso. É uma predileção nossa. Você não me provoque, hein? Sou casado, não é casado. Não, estou fora de homem casado, Deus é mais. E a minha é gordinha também. Olha, gordelícia, gordelícia, Rony. Isso é muito relativo, essa história de... O que é? O que é um padrão de beleza? O que... Isso é muito cruel também, né? Sabe? O padrão. Não existe isso, porque se fosse assim, Michelangelo Buonarrote estava errado, porque quanto mais volume... Olha, para você ter ideia, uma vez eu vi uma história que era muito engraçada. O administrador da fazenda da minha mulher, dos pais dela, um dia chegou para ela... Esse é o conceito, esse é o conceito. Ela pequena assim, Cristininha, você está bonita, menina, está gorda. Esse é o conceito de beleza. interiorando e tudo, de repente tem que ser cabide, enfim, todos ficando agora. Essa coisa do bom humor é uma arma fatal de sedução. É, porque eu acho que junto com o bom humor... Compre você, mademoiselle. Ah, obrigada. Antes do bom... Junto com o bom humor vem a alegria de viver daquilo que se faz, né? A gente estava falando da nossa profissão, o tanto de satisfação que traz para a gente. Eu acho que o bom humor, mais do que tudo, é essa alegria de viver e a maneira de ver a vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. De uma maneira gostosa. Isso reflete nos relacionamentos, na convivência. É gostoso estar com alguém. Até porque o mundo é amargo hoje, demais. Demais, né? A gente estava conversando sobre isso, assim, antes de entrar, né? Do onde está a felicidade e a gente estava falando que a felicidade está quando a gente não quer que aquele momento acabe. Exatamente. E eu acho que o humor, nesse sentido, ajuda muito por isso, porque torna realmente a vida mais leve, a vida mais agradável, a vida mais divertida. Eu acho que é mais do que uma arma de sedução. Eu acho que o humor é um antídoto contra tudo que a gente está vivendo no mundo, porque tem muita coisa ruim. Eu acho que ele é necessário. É, é uma necessidade hoje em dia. Eu acho que um plus. Eu acho que ele é necessário. Olha, eu... Original de fábrica deveria ser. Eu vou dizer por mim que alguém pode ser tão feliz quanto eu. Mas eu não admito que seja. Porque eu divido a casa e a cama com uma gordinha que ri de fratura exposta nela. Então... Que delícia. É fundamental isso para nós, homens. Toda mulher incorpora, de vez em quando, aquela história da femme fatale. Eu não sei se o homem gosta tanto de mulher muito segura de si e que ri da concorrência. O que vocês acham? Não, eu acho mais interessante ri da gente mesmo, né? Do que ri da concorrência. Eu acho que quem tem o olhar para si próprio, assim, com essa... Sem essa cobrança, né? De estar concorrendo, de estar se comparando. E ri dos defeitos mesmo. Ri do que dá errado. Do que dá errado, exatamente. Eu acho que... É, eu acho que ri de si mesmo é fundamental. Agora, esse negócio de que o homem gosta de mulher segura, eu acho que tem até a página 2, assim. Até a página 2 mesmo. Porque eu acho que rola um medo. Até a página 1 e 7 oitavas. É, porque eu acho que tem hora que gosta, tem uns que dizem que gostam de quando a mulher toma uma atitude, não sei o quê. Mas, por outro lado, eu acho que tem um medo, né? Acho que... Não sei se talvez por uma questão cultural, machista, do homem querer se sentir no poder, eu acho que ainda existe essa fragilidade dele se sentir meio medrado quando ele não consegue estar 100% no comando. Se não é medrado. Quanto tempo que eu não ouço isso? Porque esse é um termo que eu sou carioca, a gente falava muito, está medrado, medrou. Aqui no Brasil, Paulo, ninguém conhece esse neologismo nosso, né? Paula arrasou, hein, Paula? Paula, sensacional. Nossa, sensacional. Nunca imaginei essa mistura. Você me suporta. Prova com um pãozinho, você vê? Com um pãozinho, tá aqui, ó. Aqui está, ó. Agora, vocês têm o humor como ferramenta. Ferramenta de trabalho, ferramenta de muitos trabalhos. Como vocês usam, seja nos palcos, nas telonas, nas telinhas, enfim. Além da política, que isso é fatal, quem é que consegue arrancar gargalhada de vocês no dia a dia? A política é rir para não chorar, né? Infelizmente. Porque gargalhada, eu acho que já passou desse nível, assim. Infelizmente, as coisas que acontecem não são piada. Então, eu acho que é o famoso rir para não chorar. Agora, tirando isso, ah, tem muita coisa. Eu acho que as coisas que dão errado, eu acho que isso que a Digg falou, do rir de si mesmo, sabe? De se permitir, de se perceber falível, né? Eu acho que isso é muito legal. O rir, sabe? A piada que não é pronta, a piada que acontece. Enfim, eu acho que isso é o mais gostoso de viver, assim. Sem dúvida alguma. Acabaram de mostrar uma placa ali insuportável, uma placa medonha, uma coisa terrível. E aqui também, vou apresentar a vocês, Márcio, o diretor. Oi, Márcio, prazer, querido. O Márcio acaba de dizer, Rony, estourou todo o tempo. Ah! Só meia hora, passou rápido. Então, o que me resta? Agradecer a vocês por terem vindo. De novo, por trás do Rony. Espero que voltem outras vezes. E vou, mais uma vez, vou asseverar essa história de que nós, homens, gostamos do bom humor acima de tudo. Foi uma pesquisa feita. Eu sei que eu puxei a brasa pra minha sarginha, mas, por favor, continuem assim. O mundo sem vocês não seria absolutamente nada. Uma coisa sem graça. Obrigado. Muito obrigada. Sucesso amanhã. Obrigada. Bom, e sim, o Todo Seu chegou ao fim. Você continua aqui na Gazeta, na companhia da minha querida amiga, a Maria Lídia, que vai fazer agora a hora do voto. E amanhã nós nos encontramos pra mais uma noite maravilhosa, às dez e meia da noite. Eu vou dizer, se você não estiver aqui amanhã, às dez e meia da noite, eu não falo nunca mais com você. Beijo. Amanhã. Parabéns, Paula. Parabéns. 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 Parabéns.